Eu não tô vendo muita coisa sobre Overwatch. Eu sempre acompanhei ele para Overwatch e tem que ser ele. Vou colocar a minha calça, que eu perdi aquela no furacão, na calça do meu cirílio, que é que tá aqui. Cliquei. Nossa, ele tá jogando jogos, ai se jogou. Nossa, esse jogo parece ser muito mal feito, mas é divertido. Não tem coisa. Pela que o gráfico do quadro do PS4 não achei tão ruim, mas já está estranho. Também é igual o caminhão, não é mais um blindado. Station. Vamos lá na promoção de Black Fighter. Ah, deu uma olhada, só porcaria. Tudo uma olhada de jogos, acho que já deu lá. Pronto. Pegando o bagulho aqui naquele menuzinho que dá para mexer. Eu tô por ver se o controle parado do nada agora. É uma posição que eu coloco ele, se eu colocar ele muito para baixo, eu coloco ele muito para baixo, assim. quando eu tenho que ficar meio para cima eu não posso abaixar só que agora na tela que eu me empolgo eu vou apoiar a tela mais de perto quando eu estou enxergando eu me empolgo aí eu levanto quando eu desconecto também para saber se é o fio ou se é a entrada mas acho que é o fio agora só não sei que parte do fio se é a parte de trás ou se é a parte da frente eu acho que é da frente aí eu talvez até coloque o fio de trás e coloque ele na frente aqui na entrada da frente aí quando eu precisar tirar o pen drive eu vou pausar o pen drive aqui porque eu prefiro usar o é HD ou pen drive externo aqui na frente que é melhor opa, e aí pessoal começando mais uma live desculpa meu atraso estava dando umas coisas resolvidas aqui nas coisas só deixou ajeitando aqui o PC para ficar certinho os negócios e aí vamos jogar o delivery o total do delivery já foi um atraso aí vamos dar uma avançada nele né vamos jogar o Coldplay hoje não vai coisinha pode ter um overwatch no meio da para desestressar da das bugadas desse jogo eu não me estressei fiquei meio bravo que poxa mano vai morrer morrendo 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 mas os caras ficar num colo uma bugada meu o o o o o do nada deu uma bugada o drive aqui do eu vou colocar de vídeo e aqui do lado também estimado eu tenho que deixar o controle numa posição tipo se eu deixar para o meu controle também tá bugado o fio o problema é se parar num momento preciso esse que é o foda é vou ter que fazer aqui só o problema que a bateria esse esse aqui até dura bateria mas o outro controle não dura nada a bateria eu dou acho que nem 20 minutos velho tá doando a bateria do controle o controle tá tipo a bateria tá viciadíssima tipo a nível extremo que ele só funciona com o cabo mesmo o outro e eu vou ter que ficar jogando no cabo eu não vou colocar ele no cabo no playstation é eu vou ter que fazer isso qualquer coisa eu vou iniciar a live aqui porque até cachorro a live vixi maia deu ruim não eu acho não o cachorro é o a gente vai chegar ao código que aquela caixa no orçamento que eu só falava no o amor sério mano eu tô de lado eu vim um pouquinho de lado já desconecto e eu vou pro que eu não vou ficar com esse jeito que eu não ficar tirando o fio nem nada deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu ver uma bunda deixa eu ver um negócio aqui, que eu quero ver se ele bugou aqui, o entrado só no jogo, deixa eu ver se ele bugou um negócio aqui não é que tá pano abaixo esse jogo não é que ele bugou abaixo vamos nos sentar para o jogo e aí vc 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 do nada, né? É... Aí pode funcionar tudo. Pode dar divulgação no Instagram e já vamos julgar, pessoal. Não sei, não sei, eu pensei que tinha bugado no controle também, né? Não sei, entenda esse barulho quando você sai de uma partida e fica fazendo um barulho E aí pessoal, começando mais uma live. Vamos lá continuar jogando Total Delivery de serviços, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Vamos jogar um pouquinho assim, um entregador dos Correios, o iFood ou qualquer coisa que tinha um vício de entrega aí. Vamos tentar zerar ele, né? Fazer todas as missões e qualquer coisa, vamos ver como vai ser a platina deles. Só chega aí pessoal. E aí Vou acertar os áudios aqui que eu tô sentindo que eu tô achando o áudio bem alto de tudo. Esse é o meu headset, né? Deu uma estourada no áudio aí, não sei do que foi, meu Deus, quase fiquei surdo. Acho que foi nesse jogo mesmo, do total, quando você sai da partida, dá um stall o áudio, velho. Dois Ah mano... Aí é meio tirado. Aí agora tem que ver uma maneira... É essa porcaria, eu acho que é o fio que... Antigamente o fio ficava no chão as coisas, agora é o... Ai é... Aqui ó... Fica o bagulho aqui batendo, ó não... Tipo... O fio... As pernas do... As pernas da luminária, velho. Eu não posso colocar o seu sofá mais perto, senão eu vou ficar cego se ficar com a tela muito perto da tela. Aí eu fico o quê? Um palmo de distância da minha TV. Eu tô ficando, acho que eu bebi bastante dor de cabeça, mas acho que é por causa do... Não sei se é até o iluminar, eu vou ter que ver, velho. Criação, tá? Ah, beleza. Vou ver aquele negócio... Eita, porque tem ó... Que buga esse negócio aqui. Bom, deixa eu ajeitar o código. Ah, foi. Ah, foi. Tá carregando. Cargando. 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 É o cargando, né? Muito dingue. Realmente eu botava só jogo em... Como não tinha jogo em português, eu ficava botando em espanhol. Aí ficava cargando. Nossa, aí. Tá obrigado no Play 2 também, né? Se a gente aqui ouviu e jogou. Ou se eu ouvi em espanhol ou via em inglês. Eu ficava em espanhol pra tentar entender, né? O Resident Evil, o Revelation em espanhol, que eu usaria primeiro, acho que foi em espanhol. E o 2 também, né? O Revelation no PS3 também. O Revelation 2, tudo em espanhol. Resident Evil, Revelation... Eita! Por que a gente tá no começo? Ah, eu respondo aqui pra mim. Só não me mexi. Deixa eu ver se não bugar não, não bugou os bagulho não. Deixa eu ver... Eita! Eita! Essas duas ilhas a gente não já fez essas ilhas? Essas ilhas a gente não já fez essas ilhas? Essas duas ilhas da frente aí, a gente fez a grandona, lembra que a grandona a gente fez? Essas duas pequenininhas a gente não fez não? Eita! Qual que é o nome da ilha? Qual que é o nome da ilha? Só uma condição pra carregar aqui. É, eu tô... Eu tô... Essa aí eu vou até entrar nela aqui. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... As duas de cima não, uma de baixo sim, 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 sim... Eu tinha entrado na outra antes de andar na praia. Aí, meu pai disse... Esse aqui tem fantasma... É... 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 Eu tô... Ixi Maria... Não dá pra tirar esse fantasma não? Deixa eu ver... Vem ver essa fogueira. Três fantasmas aqui, meu. Por que não tem tantos fantasmas, mano? Não é Halloween, velho? Halloween acabou, pô. Cheio de fantasmas. Certo. Ai, me ajuda aí, ó... O carinha tá aqui na vermelha. Mata o santo lá já. É, não tem foda fazer esses entregas, esses bichos. Caramba, mano. Eu tenho que ter alguma coisa ligada que tá escrito Halloween em... Tipo... Tem um... Tem um negócio lá que tinha no Daylight lá... Que você deixasse ligado ali... Fazer um... Ficar saindo os eventos e ver uns bichos mó... Fudidos lá e cê se lascar, velho. Se você tivesse no nível... Se tivesse no nível baixo, velho. Lembra quando... Aí o cara falou lá... Quando for coisa, cê tem que desligar os eventos, senão cê se lasca. Só que nesse tem isso aí? Também? Tem uma coisa de eventos? Acho que não. É, não, acho que não. Não tem, não. Nada de eventos. Não. Ah, entendi, então. Vamos fugir. Ah, fugir. Vou ficar no fantasma esse negócio, vê cê me mata aí. Pum. E aí não morre, já tá mudo. E agora pra fazer qual... Esse... Esse é o que eu falo. Ah... O fantasma passou por mim e não me matou. Ah, meu deus. É meu deus, vem tá com... Ai que legal, fui levar o bicho para... ai 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 não dai bom não, o bicho não deixa Consegui, 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 falei, mas acho que vai dar pra pegar ou não. Ih, já. 10 segundos. É, já deu, já. Aí, é. 10 segundos, meu mil. Aí eu caio aqui embaixo pra eles me subir. É, eu vou chamar a atenção dos fantasmas, tenta ativar aí. Chamei a atenção deles, são quatro. É, só consegui subir pra aí que eu caio aqui. Acho que consegui subir. Ai, caramba, mano. Estou andando com eles aqui. Vai levando aí, eu tô segurando o fantasma aqui. Vai começar a bater no chão, ele estourar. Ai, caramba, mano. Não. Vou botar um pouquinho só. Ah, vai ter que ser com o carro mesmo, não tem jeito não, velho. Tipo, o bagulho, ele é muito frágil andando assim. Teria que ser, ficar muito alto, velho. É, o foda que teria, teria que ser nós dois mesmo pra fazer. Aí, mano, aí que porca de fantasma. Vamos pra atrapalhar. Vem, gajo, basta a dificuldade do jogo, eu ainda tenho a dificuldade desse fantasma no genro do carro. É. É, que eu acho que é bobo, pô, pô. Boca. Ai, buguei de novo. Vamos ver, tá bom. Ah, eu tento fazer aqui, bagulho de pular, não, ele estoura. Ih, deu o respawn dos fantasmas. Caramba, mano. Sério, é que esses lugares ficam com o fantasma mesmo, velho. Eu tô te seguindo. Eu tô me seguindo. Ah, não, tá, agora tá. Não, não, eu ainda tô te seguindo. O que vai? O Tassi pegou o bagulho na mão também. Não, eu tenho te seguindo. Ah, legal. Ai, não. Ih, morri. Eu vou cair lá embaixo. Não. Não cai, não. Não cai, tô indo ainda. Nossa, o pior é que essa porra ia ser mó fácil, velho, com nós dois. Mas esses fantasmas são todos desarrombados. A gente consegue levar, por exemplo, sem cair, se for nós dois. O problema é... A gente vai ter que tentar fazer um brimbo, ativar, pegar e tentar pular igual um doido. Ai, que beleza, peraí. Ah, não, badana. Ai, tchau. Ah, eu vou te iluminar. Eu vou te iluminar de novo, Santana. Não, mano. Não, mas esse aqui é negócio de Halloween, né? Não devia ter acabado se fosse algum evento de Halloween. Mas esse local aí é assombrado. Você também tá com uma Aureans assombrada? Eu vou tentar jogar aqui no carro, pô, velho. É o jeito, velho. Ah, consegui, acho. Tô andando só, vamos ver se vai dar tempo. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque andando aí vai muito devagar, velho. Não, não vai pulando. Tem que ficar normal. Pular vai estourar. Puta, pô, vai ver que é o único que tem que pular bem rápido, né? Eu vou aí. Vou tentar fazer aí, tô normal, vai, sem pular. Ah, tá. O R2 levanta a mão também. Já tem que tá super igual de volta aí. Ou eu tenho que ficar dando uns pulinhos, mano. Tipo, um pouquinho de pulinho, depois levanta, dá uns pulinhos. Ele fica parando, velho. Tipo, o bagulho é meio pesado, ele fica parando, velho. É, não tem como ele ficar parando, o bagulho é meio muito pesado pra ele. Tô apurando, eu consigo movimentar. Ai. É, assim, o problema é aqui, ó. Eu consigo pular até aqui. Chegou aqui no final... Acho que se eu conseguir levar aí de frente, pra ir de frente, se o boneco vai mais rápido. Eu acho que é a física, é a física. Não tava. Tô andando em círculo aqui pra... Agora vai. Agora tô mais rápido, boneco. Pera aí, para, tem hora. Eu tenho que pular, senão eu não consigo andar, velho. A física do jogo mesmo. Tava descida, não preciso coisar. Aí, mano, ele... Mano, ele encostou só no chão e coisou, velho. Tem um grosso antalto pra tentar? Tá conseguindo. Aí, eu vou dar... Tá encostou. Ah, um cocô encostadinha é coisa, velho. Nossa, a gente fazia o seguinte, ficar andando assim, eu dou uma coisa, logo que ativar, vai aparecer outra. Ah, ativou mais um fantasma. Acho que a gente vai fazer. Vamos ficar rodando em círculo fantasma, depois a gente pega os dois e sai pulando igual um doido. Porque quando a gente faz isso, dá certo, velho. No primeiro... Ah, mano. É muito, é muito sacanagem. Eu consegui colocar isso no carro, velho. Eu consegui colocar no carro o bagulho. Ah, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver como que eu coloco no carro isso aqui, velho. Consegui colocar no carro, consegui colocar no carro. Agora só... Ah, ele me desmaiou. Ah, eu até consegui colocar no carro, velho. Ah, mano. Acho que dá pra fazer o bagulho do carro, eu só vou colocar no carro e depois a dar tempo. Se eu não tivesse freado muito longe, eu acho que vou quebrar isso aqui pra acabar, lá vai. Ah, legal. Agora não quer acabar quebrando, né? Ah, quando ele desconectou, né? Ah, legal. Agora o bagulho não quer explodir, porque eu quero que explodir, né? Ah, eu vou chorar. Vantanhas, né? E se eu tiver uma de helicóptero, como a gente vai fazer, velho? Tipo, o helicóptero vai te obrigar a ser doido, velho. Mas pode desconectar, controle. Para desconectar, porcaria. Esse negócio é muito pesado, ele não pula legal, mano. Eu ia tentar pular lá em cima, aí você vinha correndo, você pegava o carro e a gente saía. Caramba, já começou bem, já tá aqui, né? Fantasma, deixa eu levar minha entrega no cap. Ah, ele tem que prender e controlar esse boneco quando ele corre, velho. Vai cá, vai pra cima. Ah, ele não tem problema. Ah, ele cai, velho. Quer segurar aqui? Você quer tentar pegar o carro? Eu tento ficar em cima, você já vem correndo, pegar o carro. Deixa eu tentar ficar em cima, você vem correndo, pegar o carro. Você consegue vir em cima do carro, você consegue vir correndo, pegar o carro. Dá vontade? Não. Ah, eu tento ficar em cima. Ah, eu tentei que coisar. Vamos lá, pra lá, mano. Ai, ai. Ele vai conseguir ficar meio perto. Ah, essa aí, acho que dá certo. Você fica meio pertinho. Caramba, mano. Deve ter alguma coisa que mata esse fantasma, não é possível. Ah, dá um pouquinho. O um tá atrás de você ainda. Ah, tem um item lá, sabe que esse item serve pra cuidar os fantasmas? Deixa eu ver, vai ter um item ali, de repente ele até serve pra cuidar os fantasmas. Eu vi do lado ali, deixa eu ver se ele for e eu mato os fantasmas. Deixa eu ver, um item aqui especial, deixa eu ver. Hum... Não sei se eu consegui mexer aqui. Ué, tem nada aqui não? Não tem nada aqui não. Eu ia tentar ver se dá pra gente alguma coisa pra matar esse fantasma, sei lá, pra atrasar ele. Ah, se fosse uma caixa seria fácil, mano. O problema é que tem que deixar de um jeito que eu consiga andar com esse negócio. É que com o carro dá certo, o problema é o tempo. Vai boneca! Beleza, pode vir, Gustavo, eu tô subindo aqui. Ah, se fosse uma caixa seria bem em cima. Ah, não. Não, 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 não coisou não, mano. Eu tava segurando, o bagulho bateu aonde? Não, 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 não. Esse é o jeito, viu. Vem, fantasma, vem, fantasma, vem. Vem, fantasma, vem, vem. Pera de fantasma pra cá. Oh, caramba. Ah, é um sumião, ó. Eles dão um respawn, vai. Ah, são quatro. eu vou sair aqui entra isso eu vou só correr vou ver aqui vai travar aqui ó ele trava aqui na escada aí trava na escada aí não dá para levar na mão ele trava na escada e trava na ponte a ponte tipo parece que o moleque ele ele só corre no na descida eu vou colocar aqui eu tô aqui é só conseguir esse coisa eu sou tá de um jeito que vai cair vai cair você vai ficar eu acho que aí tá bom aí tá bom que dá para ir dá para ser vou correr aqui quando eu peguei pode vir pode vir o toque toque no toque no ano e até eu quero saber como que ele tipo ele aceitou você não me acertou velho eu não entendi velho e aí a coisa oi meu eu só aprendi o dinheiro acho que dá assim né esse é o jeito já se fossem fantasma a gente fazer isso de primeira ele vai aparecer a a polícia eu falava isso apareceu aqui ó eu só falo só fazendo fazer tudo de maior é gente aqui já ela pode vir e o bosta a revolutionary escondido essas coisas não podia matar os fantasmas, mas eles já estão mortos consegui subir não, 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 boneca, mano, eu odeio esse bagulho, eu odeio essa prova vou lá que eu fui ajeitar o boneco no bater no ferro e bateu vem uma de frágil, vem uma de frágil, eu acho que é melhor aqui é, eu já desinteressa, o fantasmas veio aqui, desceu aqui o fantasmas, você acredita? vai ficar com uma pra cima é, eles estão vindo aqui os fantasmas, você conseguiu levar aí? estourou né, ela estoura mano, na mão é foda, na mão já sei lá, na mão esse negócio, não, se nós dois levar na mão, acho que se a gente levantar só por meio é soltado peguei o negócio aqui ó, peguei na mão aí ó, viu, dá um toquezinho que dá, foi na parte de baixo, foi na parte de cima isso daqui ó, a ver, foi na parte de baixo, foi na parte de baixo, foi na parte de baixo, vai mais ómãs, e aqui ó, eu vou ir embora, para vai mais ó, vai mas ó, vai, ó. ó, vai, ó, vamos pudésомo ir embora, péssás, ó, speaker lá, se acosou eu mas vai ficar certinho é e aí caiu cair da ponte começa assim é a última vez vai com a mão só não dá não pesado mesmo eu peguei e aí vindo aqui já estou subindo carro quase e já explodiu tô preso ai 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 eu vou pegar e vai 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 subindo vou conseguir acho que vai dar tempo em 12 segundos né vamos tentar 31 segundos ai 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 acabou o teu corpo ai daquele ai do ghost week da aberta que a gente jogou com o carro ai ai não to chegando nada ai 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 a cor a branca subi não puta velho ai aqui cheguei na parte ai ainda bem que eu caia aqui aqui não tem quanto pegar pra morte ai ai vim cá vim 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 e aí não vai aqui ó nesse negócio a gente sabe que não vai eles não vai nesse e aí eu tô me desmaiando não sei não tem dia e aí eu saber minha boca me desmaiou socorro e aí e aí estou aqui aí e aí e aí e aí meu deus do céu e aí e aí e aí você consegue aqui vai fazer conseguir me então encarrega o negócio vai carregar vim ver se consegue carregar aqui junto oi e aí e aí tá mano tá aí só acho que a gente carregar junto acho que vai e aí 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 a gente consegue aqui aqui é gostava aí junto com você não faz um fantasma e foi devagarzinho aqui e aí vai mais rápido aí não cai no chão e aí foi aí é da minha decidir e é mais pressupado foi logo a mão sério que jogo mentiroso a gente pegou ela foi o homem a gente vai tá bom aí tá esse jeito é mais fácil vai dar umas de barulho contado eu vou eu vou até ali E aí E aí E aí E aí e você se você tô uma a bachar aí mas esse negócio tá mas esse negócio tá com maldição meu de Santana e deu uma tocado de bagulho estourando nada mas tem que nem tô com o chão ele pode pegar ai 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 finalmente ai ai vou dormir agora conseguimos agora vamos fazer daquele lado lá do lado do que tem que terminar que ligado ou tem aqui e aqui mesmo aqui tem o lado do santai a gente ficar livre desse fantasma um do fantasma né ou dois o quarto nessa hora o que é o que se for frágil bomba já tá no carro ela tinha caído naquela hora no carro agora caiu embaixo aí eu adi coisei Ah legal deu uma travada e o caramba minha me desmaiou e aí tem um bloco no caminho o sacola de câmera não mandou eu amo a já sei o que que é tem esse livro aqui eu me travou caiu um livro travou um carro tá bom então de me desmaiando vamos ver quando eu consumi no outro é velho Ah não está em cima do palco véio ela tá em cima do palco né se eu tivesse visto antes ele tinha conseguido eu acho ai boneco pula eu consigo ainda nossa quase consegui se eu tivesse ido pra cima do palco tinha conseguido dar isso aqui dá pra levar na mão ai ai não consigo pegar caramba pula de fluido ai foi no carro vai boneco ah legal caiu ah explodiu a pd na explodiu ai vou a pé mesmo ai caramba vou a pé já consegui oi 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 mas não é pula no a oi 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 a nossa acabou desse lado acabou e tem três ainda fazer a mãe e vai faltar vocês vão vocês vão passar essa ponte vamos ver agora vamos deixar aí corte o balão e dois peixes e dois peixes e não pega na ilha e é são dois peixes E aí e a gente conectou E aí o cara e a desconectar com todo cara ele tá indo para frente eu não entendi esse barão ainda ele vai para frente o controle desconectou né e não tá né para ir descer né o controle para desconectar velho o cara e aí aí peixe na frente agora é a peixe na frente e eu acho que o bagulho e agora abaixa aí não desce não acho que é mais fácil é cair assim mesmo aí eu não acredito é desconectou o controle vai ver o peixe errado tá desconectando o controle vai desconectar desconectando desconectando sem parar cacete foi agora a gente lhe dá respawn desconectando aí e ele fala aí acerta né a bebe dedicar com pantalha sai pantalha deixa eu embora tocou tem mais um e depois eu decoro e cadê o outro tá aqui o outro tá aqui embaixo eu vou fazer assim não aperta satélite aqui vai embaixo ó vou levar o satélite junto o satélite viu ai meu pai de céu eu tô pegando ela bem aqui embaixo então tava certo nossa é mesmo aí é frágil nossa vai bem mais rápido tem um carrego só o primeiro mesmo sempre tem um que é mais difícil né os outros a gente faz de primeira de segunda a mimir e mimir de novo barrigada tem que dar barrigada na montanha nossa deu mortal ela tem que pegar aí que eu sei o que é possível o time é na vai 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 encaixa vou cair eu solto essa porra vou ficar voando é bombardeiro, destruiu uma montanha, nossa mas caiu na montanha, ai a gente ia provocar um, sabe como chama aquilo lá mesmo? é mais fácil fazer isso ai mesmo o problema é o fantasma, sai o fantasma, deixa eu andar, ai que eu to indo, o fantasma não to deixando cuidado, a melhor é só voltar na minha frente de break ronaldinhas olha um sonic ali vai boneco vai boneco tem que tomar cuidado se vai subindo já não recorto quando depois eu vou mas eu fui não 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 não, futebol, ai não foi futebol foi futebol nas colunas vamos ver vamos lá caramba não não fio ai se a gente conseguir ativar o botão é GG meu deus do céu meu boneco assim pronto, consegui encaixar assim eu vou diminuir um pouquinho a velocidade eu vou diminuir um pouquinho a velocidade pintura dos aericópicos é uma coisa ah não, eu não acredito ah não, eu não acredito não, não ah mas um pouquinho a mano caiu a mão no final a parte que serve esse barril aqui ela explodiu também deixa eu fazer o neuro respawn ah mano se tivesse caído um pouquinho mais talvez até que tinha caído direto do bagulho talvez, olha quem sabe engraçado, no final boneco do nada cai é cara só tenta ficar mais já que eu tava bem até né é o jogo é a fita do jogo o 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